Música Garantir acesso ao crédito para o terceiro setor e assim beneficiar muito mais comunidades com os mesmos recursos? Isso se faz com tecnologia social. Modelos de acesso ao crédito para o terceiro setor. Citawe, Rio de Janeiro. Existem mais ou menos 400 mil organizações sociais no Brasil. Uma boa parte delas vende produtos ou serviços e usa essa receita para ajudar na sua sustentabilidade. Acontece que qualquer operação de negócio, digamos assim, de venda de produto ou serviço precisa de financiamento. Só que as organizações sociais não têm acesso a um crédito tradicional num banco. Elas não falam a mesma linguagem que o banco. Então precisava de alguém que tivesse uma visão de negócios, pudesse olhar para essas organizações como um possível cliente de financiamento, mas ao mesmo tempo tivesse uma visão social que pudesse adaptar essa visão para o contexto das organizações. A solução da Citawe a gente chama aqui que é o crédito social. São empréstimos de 100 mil a 400 mil reais. Há uma taxa de 1% ao mês, quer dizer, uma taxa bem acessível. A gente não está falando de microcrédito, a gente está falando de crédito para o que na prática são pequenas e médias empresas sem fins lucrativos. É uma realidade totalmente diferente. A realidade do banco, nós éramos tratados como mais um, nós éramos tratados como, ah, é do terceiro setor, não é vantajoso para nós. A gente usa cinco critérios para conceder o empréstimo social. O primeiro é o impacto social. O importante é que ela tenha um impacto social positivo. O segundo critério é a capacidade de repagamento. O terceiro é a equipe. A equipe que está gerindo aquele negócio social, ela tem habilidades para fazer isso, ela tem capacitação. O quarto é o critério ético. A gente olha os fundadores, líderes, o conselho da organização para tentar buscar, entender se essa é uma organização onde as pessoas têm um perfil mais ético ou não. E o último é o que a gente fala que é o teste do contrário. Se essa organização for num banco tradicional, ela consegue o empréstimo? Se ela conseguir, então ela não precisa da Citawe. Junto com o capital, vai um aconselhamento estratégico, justamente para apoiar as organizações na gestão desse investimento, mas também para a gente, funciona como uma estratégia de mitigação de risco. Quanto mais perto a gente está do nosso cliente, menor é o nosso risco que ele não retorne o capital. Eu começo a perceber nas relações de reuniões, uma postura mais profissional, uma preocupação com dados que, antes dessa relação com a Citawe, não tinha. Interação com a comunidade Existe uma rede de apoiadores da Citawe, são pessoas físicas e jurídicas, empresas ou pessoas, que acreditam na missão da Citawe. Essas pessoas, elas contribuem para o fundo, e elas também acreditam na questão de multiplicação do impacto de suas doações. A Citawe é uma das iniciativas mais inovadoras para a transformação social. Nós somos uma das primeiras instituições que apoiaram a Citawe. E estamos contentes e confiantes que a aposta vai dar resultado. Transformação Social A gente já emprestou cerca de um milhão e meio de reais, a partir de um fundo de mais ou menos 500 mil. Quer dizer, o nosso fundo girou três vezes, o dinheiro foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Isso impactando dez organizações e cerca de 11 mil beneficiários finais. Reaplicação É um modelo de negócio revolucionário que estão começando a perceber e que está sendo replicado em todo lugar. Se a gente conseguir abrir o setor de crédito para as organizações sociais, aí sim a gente vai ter alguma chance de resolver os problemas do Brasil. O meu grande sonho é ver o dia que a Citawe não precisar mais existir. O dia que as organizações do setor social tiverem fácil acesso ao crédito, a gente não precisa mais existir. A gente resolveu a raiz do problema. Projeto Comunitário Córrego da Serra Jovens e Comunidade Preservando Mananciais Em 1999, ministrando aula para uma turma de magistério e colegial, nós percebemos a necessidade de inovações nas nossas aulas. Então, nós tivemos aquela ideia, conversando com os alunos, de conhecer os espaços externos de Rubeataba. Saímos, fomos observar o que nós deparamos. Nós deparamos um córrego sujo, degradado, sem plantas nas suas margens e iríamos fazer um trabalho nele. E aí, limpamos, detectamos pontos de poluição muito sério, como lixão na margem do córrego, o laticínio que despejava seus dejetos diretamente no córrego. O córrego, ele tinha assim, a água do córrego era gelatinosa devido à presença do leite, do soro. E nós tiramos de lá uma faixa de uns 100 sacos de lixo. A comunidade também se sensibilizou com as nossas notícias em relação ao córrego da serra e seu estado de degradação. É muito triste você chegar no local, se deparar com a comunidade sem água, passando sede, e você vendo o homem destruindo, se destruindo, através de queimados, através do desmatamento. Nós ouvimos depoimentos emocionantes de antigos moradores, que tomavam banho naquele córrego, que davam mergulhos, que ele tinha profundidade, e que no momento ele estava muito raso, ou seja, assoreado. Assim como o cílio dos nossos olhos defende a nossa visão do cisco, de um insetozinho, a mata ciliar é muito importante para o córrego. Então nós teríamos que retornar para constituir a mata ciliar. Como? Fazendo pesquisa aos antigos moradores, o que existia ali antes da degradação feita pelo homem. Nós conseguimos sensibilizar a comunidade, os empresários, os órgãos estaduais, de modo que o projeto de lá para cá, a cada tempo que passa, ele está melhorando, está crescendo e sensibilizando cada vez mais a nossa comunidade. Durante as pesquisas nos afluentes do córrego da serra, nós deparamos com essa área, com a área do Matadouro Municipal, desativada uns meses antes, e foi imediato a adoção, doaram essa área, para que o projeto córrego da serra constituísse a sua sede física. Hoje com a sede já constituída, em funcionamento as nossas oficinas de meio ambiente, com mais de 700 alunos inscritos e todas as escolas convidadas com o cantinho aqui, e estamos aí motivando as escolas de todo o país a realizarem esse trabalho, a ter essa simplicidade, esse carinho, esse amor e essa confiança nos nossos adolescentes, que eles são capazes de fazer, de realizar. Aqui eu trabalho como monitor da carpentaria. Então a carpentaria, ela auxilia a gente a deixar um fruto bom para os nossos filhos, como que tinha o moedor de cana, muitas coisas que tinham antigamente, Antigamente, hoje a gente faz na madeira reciclada das indústrias de móveis, então a gente não está deixando poluir o meio ambiente, gerando emprego e renda, e priorizando mais o atendimento nas pessoas que têm dependência química de drogas. Foi o projeto que me fez eu repensar mais as questões ambientais, aos fatores que nós vivenciamos hoje, aos desmatamentos, a questão do aquecimento global. Se todas as escolas desenvolvessem um projeto como esse, eu tinha certeza que o nosso Brasil seria diferente. É um projeto multidisciplinar, aglutinador, que conseguiu a adesão de vários segmentos da sociedade. Ele tem a preocupação de preservar, de conscientizar e trabalhar tudo isso com o aluno, com a sociedade, com a escola. Foi um trabalho que nós percebemos de muito futuro, de muitos ganhos, de muita qualidade de vida, e de muita conscientização, principalmente para os pequenos. Crédito agroecológico e solidário. Mais crédito para quem respeita o meio ambiente. As 288 mil pessoas que vivem aqui na região do Araripe, quase a metade vivem na zona rural, são famílias agricultoras, e 97% delas são consideradas agricultoras familiares, vivem em condições de muitas dificuldades, principalmente quando se fala de relação à infraestrutura produtiva. E como estamos em uma região semiárida, a infraestrutura de captação de água, a infraestrutura hídrica, ainda é muito deficiente. Acessar canais de créditos oficiais tem sido difícil para essas famílias, basicamente, principalmente por três motivos. Desinformação, burocracia e o medo de entrar até em uma agência bancária, de se relacionar com o gerente. Pensando em estar melhorando essa condição, foi que se implantou esse crédito solidário agroecológico, com a finalidade também de estar fortalecendo as organizações dos agricultores. E nessa carteira foi inserido o conselho gestor e deliberativo, onde é trabalhado diretamente com as associações, as liberações, os recursos, as viabilidades, os projetos de viabilidade e de implantação. Olha, o primeiro passo para que o agricultor possa acessar o crédito solidário agroecológico é, antes de mais nada, ele ser sócio em uma associação de agricultores. Depois da proposta analisada e devidamente aprovada em Assembleia Geral, ela é trazida para que a gente possa dar uma olhada na questão da documentação. E aí a gente vai fazer o trabalho de campo, onde ou o agente de desenvolvimento, ou o próprio APA, ele faz essa visita visando enxergar o sistema da família. Na visita ao associado, a gente busca entender a necessidade do agricultor, no geral, da família, para que a gente possa ter melhor visão e o agricultor possa estar tendo a certeza que ele está fazendo o acesso para buscar melhoria para a sua propriedade. Após essa visita ser feita, ela é trazida novamente para que a gente possa elaborá-la com mais calma, analisar tudo o que foi colocado no formulário. E aí, então, nós apresentamos para o comitê de crédito. Sendo aprovado, ele vem até o escritório, recebe o seu recurso e tem um prazo de até 30 dias para implantar o recurso. O foco maior da carteira na relação dessa liberação de recurso é exatamente a valorização da agricultura familiar, preservando a questão da harmonia com a natureza, focando a questão da agroecologia. Nós verificamos se o projeto foi implantado de acordo com a especificação no momento da elaboração com a família e, a partir daí, é onde se iniciam as visitas técnicas, onde ele recebe apoio e também busca se visualizar alguma dificuldade na gestão do projeto. Hoje, na região da agência, está se criando uma mobilização tão importante para nós mesmos, que a gente está vendo as próprias pessoas que acessam, fiscalizando os outros. O crédito que a gente recebeu aqui na nossa propriedade, plantei palma, capim, feijão, milho, sorbo, bastante sorbo para fazer forragem para os animais. Aplicou um pouco na agricultura e outro na pecuária e foi uma coisa que teve um rendimento em todas essas coisas. No ano agora vigente, a gente liberou em torno de 114, 15 projetos e tem em mãos de agricultor com essa liberação em torno de quase 200 mil reais. vai fazendo no total geral de quase em torno de 600 mil reais que estão em mão em circulação na mão dos agricultores. Essa tecnologia é uma tecnologia fácil de ser reaplicada, porque ela considera ela construída junto com as famílias. O que nós temos feito, particularmente, é sistematizar vídeos, cartilhas, folders e passar para outras famílias, passar para outras regiões, passar para outros agricultores. É dessa forma que a gente tem tentado reaplicar. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br www.fundaçãobancodobrasil.org.br